Como é que eu passo a vomitar batata se eu comi repanho? Feijão queimado, arroz estragado, macarrão sem molho Meu pai doente, a minha mãe sem dente, meu irmão com piolho Como é que eu passo a vomitar batata se eu comi piolho? A bicicleta quebrou, desmatelou E agora a mãe vai bater nervo E ainda para uma casa maldiçoada, do satanás, Deus é mais O povo diz que o véu nessa casa faz voodoo Tomara que ele não esteja aí, se não tomei no... Essas pragas só vem encher meu saco Ele disse que vai me colocar no saco e me matar Eu não posso nem cagar que vem alguém me perturbar O véu quer me bater, gente, socorro Eu vou pegar essa bicicleta aqui e vou tourar no meio Amanhã ainda tava pagando a prestação da bicicleta E quem é esse outro aí que tá me atanazando? Eita! E aí, gostou do vídeo, foi? Então deixa o seu like e se inscrever no canal E já E aí? E aí, gostou do vídeo, foi? Já? Clique aqui e assista outra paródia Ai, que delícia! Muito obrigado! Ihihi! E aí E aí E aí ? E aí